Estas espetadas de peru com queijo são uma delícia, muito fácil e rápido de fazer, em 10 minutos e numa frigideira. Ora veja! Começar por temperar os bifos de peru a gosto. Enrolá-los com uma fatia de queijo. Partir o rolo formado em rodelas estreitas. Pressionar num palito de espetada. Depois é só colocá-las numa frigideira antiaderente untada com o azeite, uns 5 minutos de cada lado. Acompanhadas com uma boa salada, é uma delícia! Receita completa na legenda! Pressionar num palito de espetada.